Boa noite, amigos. Bem-vindos para mais um encontro do SEAC no Lar. Oportunidade que nós temos semanalmente de nos encontrarmos para o estudo do Evangelho de Jesus, com os ensinamentos, as explicações que a doutrina espírita nos oferece. Hoje, uma vez mais, com o José Rubo, nosso companheiro de longa data aqui, que sempre é um grande prazer tê-lo conosco. Bem-vindo. Boa noite, José. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os que nos acompanham, nos ouvem. Sempre é um prazer estar aqui, podendo participar do Evangelho no Lar, que é o SEAC no Lar, na companhia do Maurício. Nós, realmente, como ele falou, temos o conhecimento, travamos o conhecimento de longa data. E é gostoso dividir esses momentos que nós dividimos com vocês. É isso, Maurício. Vamos lá? Legal, vamos, sim. Hoje, como já fazemos há algum tempo, estamos estudando o Vinha de Luz, um livro psicografado por Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, sempre trazendo lições orientativas para o nosso dia a dia. E, por isso, um texto evangélico sempre interessante de leitura e aprendizado. Como nós sempre fazemos antes do estudo do Evangelho, propriamente dito, é uma explicação rápida, principalmente para aqueles amigos que chegam e começam a nos acompanhar pela primeira vez conosco. Mas sempre relembrando aqueles também que já nos acompanham. Não há uma receita de como se fazer esse estudo, mas a Federação Espírita nos oferece uma sequência de etapas que é interessante até para a nossa própria orientação para seguirmos. E ela, de certa maneira, pode ser resumida na primeira etapa, uma prece de abertura pedindo aos bons espíritos, a Jesus que esteja conosco, nos oriente, nesse momento que nos reunimos e nesse propósito do estudo, do aprendizado. A leitura, propriamente dita, como eu disse, nós aqui utilizamos o livro Vinha de Luz. O Vinha de Luz faz parte de uma série de livros de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, onde, a partir de um versículo do Evangelho, Emmanuel discorre numa lição, trazendo orientações normalmente muito importantes para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento. A partir do término da leitura, reflexões, comentários, que é sempre interessante o que cada um aprendeu daquela lição, como cada um pode aplicar no seu dia a dia, as dificuldades que nós temos para a aplicação. E com isso está encerrado uma prece de encerramento, agradecendo aos bons espíritos. Uma coisa bem simples. Aqui nós ocupamos cerca de 45 minutos, uma hora com o estudo, até por questão do horário que nós temos disponível para o rádio, para a TV SEAC. E então é mais uma questão que nós aprofundamos um pouco mais no estudo em casa, ali no dia a dia. 15 minutos, meia hora que seja ali, no máximo, está excelente. Não precisa ir além disso. Também é prática que nós coloquemos uma jarinha de água, um vasilhame com água, para que seja magnetizada, né? A gente chama de água fluidificada ou magnetizada, que é uma prática também usual no Espiritismo, aproveitando da água, que é talvez o principal e mais importante dos fluidos que nós temos na Terra. E aí nós sabemos que a transformação molecular da água através da magnetização, ela é assim muito fácil e muito evidente. Então esse ambiente de boa vontade, de boas vibrações, a presença espiritual, amiga, contribui para que nós tenhamos a transformação dessa água em algo que vai nos beneficiar nesse momento e ao longo dos dias. Não é nada milagroso, não tem nada de especial nisso, é uma coisa muito, uma transformação química que acontece, e não esperemos milagre. Não pensa aí, não, vai fluidificar a água, vou beber e vou virar santo. Não é desse jeito, não. Se a gente não mudar o comportamento, a gente não começar a tratar bem as pessoas, desejar e fazer o bem, não tem milagre que aconteça, não. Então, né, José, a gente não pode querer se iludir, né? Falar assim, não, não, bota lá no centro, tomo passe, água fluidificada, nossa, eu virei santo, né? Não, não. Tudo é iniciativa nossa. Tudo é iniciativa nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente tem que usar o livre-arbítrio da forma correta, né? Nós não temos que ter a disposição. Não tem a disposição, não tem o efeito. Exatamente. É o trabalho de transformação que cada um faz em si mesmo, a cada um segundo as suas obras. Nós somos a nossa principal obra, nós estamos ocupando um corpo físico na Terra, nós somos espíritos num caminho de crescimento, de aprendizado, de evolução. Nós ocupamos um corpo físico para que o nosso conhecimento, o nosso aprendizado se aprimore através dessas sensações, dessas emoções, do contato com cada um, né? Então, é desse jeito. Essa é a obra que está sendo construída. Ninguém vai chegar e fazer um milagre, tudo bem, não. Se fosse assim, Deus teria feito todos nós puros e perfeitos, né? E aí, qual que seria o mérito? Nenhum, né? Eu falo, poxa vida, eu sou puro e perfeito, porque eu fui criado assim, Deus me criou assim, e quer dizer, eu não fiz nada por merecer. Então, vamos merecer. E aí, fazer essa obra para merecer é que é complicado, né, José? É um trabalho danado. Não é não, né? Inclusive... É um trabalho do dia a dia. Do dia a dia. Inclusive, parece que no versículo aqui, eu acho que você vai falar depois, parece que esse é exatamente o tipo de orientação que o Paulo dá para o Tito, né? Ele falou, rapaz, como é que você vai fazer as coisas aqui? Eu não... Não é? Então, a lição de hoje, ela é muito legal, muito gostosa para a gente estudar, né? Nós vamos, tendo feito esse bate-papo inicial, nós vamos fazer a lição, uma leitura inicial dela, depois nós vamos batendo um papo, conversando a respeito dessa lição, né? Eu normalmente faço uma leitura completa, que depois a gente volta, né, em cada parágrafo. Aí o José vai trazendo as explicações também, né? Então, eu vou dar início, como eu disse aqui, a gente faz uma prece, depois faz a leitura, né? Depois as reflexões, e depois nós encerramos, né? E os companheiros aí vão mandando suas perguntas, suas dúvidas. Tem um companheiro nosso, José, não me lembro, agora daqui a pouco aparece aí, que toda semana ele pega a lição, ele copia e coloca para todo mundo acompanhar também, né? Então, eu já agradeço antecipadamente, claro. Então, eu acredito que agora a gente possa começar, né, José? Podemos. Vamos lá. Então, eu convido todos a elevar o pensamento nesse momento, dirigindo nossa mente, nosso pensamento, nesse momento a Deus, nosso Pai, Criador, aquele que nos criou e nos dedica, com todo o seu amor e sua bondade, essas oportunidades diárias que nos são trazidas, como essa do estudo do Evangelho. Rogando nesse momento, Pai, que nos permita também aqui a presença dos amigos espirituais, esses companheiros incansáveis que conosco caminham no dia a dia, nos orientando, nos intuindo, para que possam trazer a sua orientação espiritual e dela possamos aproveitar, compreender a leitura que será feita e encontrar os meios de aplicação na nossa vida para que possamos ter bons resultados, nos tornarmos, de fato, as pessoas melhores, que é sabido que cada um de nós quer, sim, ser. E que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco uma vez mais, nos amparando nesse propósito. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos lá à leitura. Como eu disse, é o livro Vinha de Luz. A lição hoje é a número 25 e tem por título Apliquemonos. E os nossos aprendam também a aplicar-se as boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Paulo, em carta a título, a título, perdão, capítulo 3, versículo 14. É preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nós não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos inglorioso por vir, mas não ouvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que é ensinar sempre sem fazer nunca. Olha só, uma lição simples, tirada de um versículo simples, como eu disse, uma orientação do Paulo Antito, mas olha que maravilha de lição, não é? Então, como eu disse que nós faríamos, nós vamos agora contextualizando, refletindo, batendo um papo a respeito. A lição, então, começa com o versículo da carta de Paulo Antito, capítulo 3, versículo 14. E ela tem por título Apliquemos. E os nossos aprendam também a aplicar-se as boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. E o José sempre contextualiza para a gente. Eu gostaria, então, de pedir que o fizesse mais uma vez, José. Maurício, essa é uma carta, então, de Paulo Antito. E como todos sabem, Paulo, nas suas peregrinações, divulgando o Evangelho, ele foi criando igrejas, comunidades cristãs ao longo dessa trajetória que ele fez por toda aquela região de Israel, Síria, a Grécia, a Turquia, até chegar no continente, na Europa, até chegar a Roma. Então, em toda essa trajetória, foram, sim, sendo criadas igrejas. E para cuidar dessas igrejas, São Paulo, Paulo, o apóstolo Paulo, destacava um amigo seu, um acompanhante seu, um acompanhante seu dessa trajetória, que ficava ali tomando um copo. Então, nós temos aí João Marcos, Timóteo, Barnabé, e Tito. Tito era um desses que participava ali, acompanhava, Paulo era o discípulo do discípulo, vamos dizer, discípulo de Paulo. e Tito, então, cuidava de uma igreja, se não me engano, era na região da Grécia, que ele se fixou, e Paulo, como também já dissemos em outras oportunidades, para poder orientar essas igrejas, orientar esses colaboradores, ele enviava cartas, que era a forma mais adequada que ele tinha de ter um contato e manter a doutrina cristã. Então, ele mandou essa carta a Tito, ele faz diversas recomendações, então, nós estamos vendo aí o versículo tirado do capítulo 3 dessa carta, e a carta, por sinal, tem três capítulos, é justamente o final da carta, esse versículo está, logo depois de apresentar esse versículo, ele encerra a carta de um despedido e pronto. Então, ele fala a Tito, os nossos, aprendam também a aplicar essas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Então, ele recomenda, depois de tantas outras recomendações, ele recomenda, olha, presta atenção nas suas ações, não só as suas, mas de todos os que estão aí com você, para que essas ações sejam boas ações, que sejam ações que sigam o Cristo, e para que você, destas ações, tenha bons frutos. Então, esse é o contexto dessa carta de Paulo, a Tito, e que é o que Emmanuel, agora, desenvolve nesse texto do livro Vinha de Luz, e que nós vamos discutir aqui um pouquinho para poder não só esclarecer, mas para que a gente possa assimilar de uma forma mais inteligente, de uma forma mais concreta. Muito bom, obrigado, José. É interessante, notar que o Paulo era acompanhado desses jovens, alguns deles, como o João Marcos mesmo, muito jovem, era filho de Maria Marcos, inclusive, e começa a seguir Paulo ali no seu apostolado, desde menino, me parece que alguma coisa assim na pré-adolescência, e aí já vai se constituindo. Se nós formos ver, por exemplo, isso está se passando, essa história, por volta do ano 63, 64, da era cristã, nós vamos ver que Tito, ele provavelmente virou o primeiro século, ele morreu ali no início do segundo século, por volta do ano 107, é o que nos diz aí quando a gente procura na Wikipedia, falando a respeito, então eram meninos, eram pessoas assim, bem jovens que acabaram tendo contato, né? E olha que interessante, você fala de orientações, é isso que ele tem feito, e a gente observa, Kardec fazia isso também, quando se instituía um grupo, tinha todo aquele conhecimento que os espíritos haviam trazido sob orientação do espírito, verdade, né? A revelação do mundo espiritual, e depois era necessário que em cada comunidade que se formasse, né? É que tivesse o acompanhamento, e aí Kardec fazia esses acompanhamentos lá na França no século XIX também, aparentemente não quero ser, né? É um transtorno aqui pra ninguém, mas parece que a gente sempre procura fugir do conhecimento, da verdade, a gente procura achar facilidade, e aí tem que ter alguém ali com o cajado, né? O pastor que ali tanto usa o cajado pra puxar a gente de volta pro caminho, quanto pra dar uma cajadada na cabeça pra acordar, e parece que Paulo fez isso com Tito, fez isso com outros dos seus discípulos, seguidores, que tocaram as igrejas, Kardec fez isso, e aparentemente isso é feito, né? Se você for pegar, por exemplo, o islamismo, você vê que Maomé, né? Mohamed, teve que fazer isso com os seguidores, né? Por que a gente foge, José? Por que a gente foge de realizar aquilo que é esperado de nós? É, a gente tem aquela coisa, né? A falta da fé, né? A gente tem uma dificuldade, né? Olha, por mais que se fale, por mais que se insista, né? Nós temos um desejozinho de seguir o caminho mais simples, né? A porta larga, né? A gente se folga, né? como a gente se diz nas costas, assim, eu vou fazer amanhã, amanhã eu viro uma pessoa boa, hoje eu, né? Então, é isso, e a gente não percebe que às vezes, seguindo esse caminho que é mais difícil, mais dificultoso, as conquistas que a gente tem, principalmente, espirituais, morais, elas são muito mais duradouras, e elas, lá na frente, vão nos trazer uma felicidade muito maior, né? E uma satisfação muito maior. Então, é isso que Jesus nos falou, ele falou, olha, esse eu sou o caminho, né? Então, siga nesse caminho, nós, você vai chegar no destino que eu estou que eu te propondo. É isso, né? Vamos tentar ter um esforçozinho e vamos lá, né? Acho que quanto maior a dificuldade que nós enfrentamos, maior o gosto da vitória, Maior o mérito, né? Talvez por isso, então, Emmanuel tenha colocado o título de apliquemos-nos nessa lição, porque é necessário, né? Que nos apliquemos para seguir, né? Senão, fica igual você falou, a fé fica jogadinha ali no canto, né? O conhecimento você usa para falar, nossa, como ele fala bonito, ele conhece, ele ensina bem, né? Aí vai ver, fala, poxa, não aprendeu nada, que dó, ensina bem, não aprendeu nada. Mas vamos lá, senão os irmãos aí que estão acompanhando a gente já falam, pô, hoje esses dois estão de brincadeira. Vamos rolando, gente. Vamos na lição, então. é preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. Ou seja, não adianta ficar parado, o conhecimento, ele deve ser exercitado, ele deve ser colocado em prática, né? Então, eu acredito na bondade, a gente fala que não, é necessário, é muito bom sermos bons, fazer o bem, né? Mas isso não pode ficar ali parado só, né? Naquela crença estéreo, né? Dentro da gaveta, dentro da nossa cabeça, é preciso nos movimentarmos com isso. Então, é sempre interessante perguntar, o que eu posso fazer? O que eu não estou fazendo? Né? O que eu consigo colocar em movimento para que isso se torne a realidade, não é? Olha o segundo parágrafo aqui, ó. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório, né? É necessário dar demonstrações naquilo que nós fazemos. É tão gostoso, a gente vê no dia a dia as coisas que a gente aprende, lá na faculdade, no trabalho, né? Eu lembro quando era adolescente, José, comecei a trabalhar e aí eu aprendi alguma coisa nova no trabalho, puxa, eu ficava contente de chegar e falar daquilo, contar para a minha mãe, para o meu pai, né? O que eu tinha aprendido, como que tinha sido, né? E meu pai, eu lembro que ele sempre falava assim, olha, então você faça sempre bem feito, com toda a atenção, né? Para aqueles que estão vendo, eles saibam que você aprendeu fazer de fato, né? E no dia a dia, naquilo, a gente começa esse parágrafo falando que é necessário guardar a fé, né? É necessário que tenha fé dentro de si. No entanto, esse guardar é assim, para que ela seja demonstrada, né? Em toda oportunidade. Olha, eu falo assim, não, eu tenho fé em Deus, eu creio que Deus sempre traz o melhor caminho, que tudo aquilo que acontece é porque é o melhor para mim e tal, e eu falo isso bonito e tal. E a hora que acontece alguma coisa, eu sou o primeiro a negar ou me desesperar, não é? Agora, o guardar a fé não é guardar, ela não tem um caixinho, né? Guardar é preservar, dar valor para essa fé que a gente possui, né? E realmente acreditar. Acho que até nós antecipamos os nossos comentários um pouquinho quando a gente começou a falar do título, é isso, crer na bondade, ter a fé, e você pode até ter essa fé, mas só do pegado fé, como nós falamos, de repente colocando uma caixinha e trancar na autora, está guardada, não vai resolver nada. Nós precisamos nos movimentar em direção à elevação que são as palavras que o Emmanuel usou aí. Eu acredito que aqui nós poderíamos até fazer uma relação com a parábola dos talentos, né? Conforme você tem, você recebe, e como você bem disse, você preserva aquilo, ele tem que ser exposto, ele tem, como diz Emmanuel, dar o testemunho. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que frutificar, ela tem que trazer um resultado, né? Que é o que o Paulo chama a atenção do Tito, né? Ele fala assim, é necessário para que não sejam infrutuosos. O que é ser infrutuoso? É não dar frutos. Não é? Então, quando eu quero que aquilo dê frutos, eu tenho que expor, eu tenho que demonstrar, eu tenho que trazer aquele... Eu tenho que trazer para o externo, né? Eu tenho que testemunhar. Mas não é testemunhar igual é citado muitas vezes no evangelho daqueles que vão na sinagoga, nos templos, e falam as preces em voz alta e contam aquilo que eles fizeram. Não. É testemunhar do seu íntimo, né? Para servir, inclusive, de exemplo, em um exemplo sincero, para aqueles que estão vendo e dizem assim, Cristo é forte dentro desse irmão, porque ele não só diz que ele tem a fé, mas ele se comporta como alguém que tem a fé. Ele, diante da angústia, diante da necessidade, ele se mantém firme, né? Eu acho que o testemunho maior é esse, né? da gente, a gente no nosso íntimo, a gente com a gente mesmo, tá tranquilo, sabendo assim, não, eu sei que Deus preparou melhor, e eu não vou me desesperar com isso, né? Por isso mesmo. Só dar o testemunho da fé, Maurício, quem já obteve o resultado da fé, né? Que enxergou o resultado da fé, ou seja, aquele que não foi infrutífero, aquele que obteve o fruto da sua fé, esse conseguiu enxergar, esse consegue dar o testemunho, ele dá o testemunho verdadeiro, o testemunho real, não é só o palavrório como é colocado, mas é o testemunho de alguém que vivenciou a fé, vivenciou a experiência e obteve o resultado que todos esperam. Olha, perfeito, esse comentário é perfeito e ele vem, inclusive, fazer uma introdução excelente para o parágrafo seguinte, né? Aliás, para os parágrafos seguintes que eu vou ler agora. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação, entretanto, se nós não dispomos a atravessá-lo, não passaremos da atitude verbalista, né? Quem enxerga, né? A iluminação é justamente isso, é trazer a claridade, né? Para o caminho, é esclarecer sobre as dúvidas, é trazer o conhecimento. E nós sabemos que é necessário, né? E nós vamos aprender o caminho da iluminação. No entanto, é aquele, usando até a expressão, né? Que é a expressão lá das religiões asiáticas, né? O Buda, o iluminado, né? É aquele que descobriu o caminho, mas ele não somente descobriu o caminho, ele caminhou o caminho, ele chegou ao Nirvana, né? Desculpem até os amigos aqui, a gente está usando as expressões que não são espíritas, eu peço por favor que me compreendam, mas é, inclusive, para que todos observem como os ensinamentos religiosos, independente do que for, elas nos conduzem para esse caminho de encontrar o Criador, né? De chegar até o caminho da verdade, né? Mas como diz Emmanuel, é necessário que nós não somente encontremos o caminho, mas que nós atravessemos por ele, que nós passemos. Aquele que caminha, aquele que passa pelo caminho, ele deixa de ser simplesmente alguém que fala para ser alguém que conhece, não é? Olha só, às vezes a pessoa chega para a gente, né? Acontece bastante, né, José? É com todo mundo, e às vezes a pessoa chega e fala assim, poxa, eu estou pensando em tal lugar, e você já foi lá, e você fala, olha, que maravilha, legal saber que você vai, eu estive lá, se você me permite, vou até te contar, olha, tem uma pracinha, com jardim, com não sei, e ele te conta, maravilhado, e olha, ali do lado da pracinha, se você ficar de frente, assim, vão dizer, como se fosse uma pracinha do interior, né? Se você ficar de frente para a igreja, do seu lado esquerdo, tem uma lojinha que vende tal coisa, à direita, na esquina, você vai ver um prédio amarelo, ali é um restaurante, com uma comida caseira, maravilhosa, né? Quem pode falar desse jeito? É quem fez o caminho, né? Aquele que não passou, ele não vai falar. Ele pode pegar e falar assim, não, eu vi no Google a tal posição, né? Eu vi na internet que tem tal coisa, assim, mas ele não caminhou, não é? Então, aquele que sabe, e não só assim, ele sabe, e além de saber, ele conhece também, ele é capaz de assumir a posição de liderança, ele não só se ilumina, mas ele oferece a luz para aquele que também quer seguir o caminho, não é? Isso. Inclusive, falando sobre caminho, tem um poema muito conhecido, conhecido de quem já, dessas pessoas que acabam fazendo aquele caminho de Santiago de Compostela, né? Que fala sobre esse tema, sobre a questão do caminho. O caminho não existe enquanto você não trilha o caminho, né? A hora que você dá os passos nesse caminho, o caminho aparece. antes disso ele não tem, e depois que você passou ele não tem. Ele existe enquanto você está caminhando. Então, ter essa consciência de que trilhar o caminho, fazer, participar, realmente ter uma ação naquele sentido que você está buscando, é o que faz você chegar ao destino. Jesus, como nós falamos, nós sabemos, eu sou o caminho. Tá, mas se você não trilhar o caminho que ele propôs, não vai chegar lá. Pois é. É isso que nós precisamos entender. Vamos fazer o caminho da iluminação? Sim. O caminho que Jesus nos mostrou é iluminado? Sim. Mas vamos colocar um pezinho atrás do outro e vamos chegar lá. Olha, maravilha, né? Perfeito. Isso você sabe que é uma orientação maravilhosa, né? Exatamente. Eu não tinha pensado nisso, uma coisa simples, mas que a gente não pensa. Não pensa, o caminho existe a partir do momento que você está caminhando, né? Se não, ele está ali, mas você não está percorrendo, né? Fantástico, eu tenho que refletir sobre isso, viu, José? É verdade. É o poema, inclusive, eu já busquei aqui, minha memória é para você pergunte, mas eu busquei aqui, o poema se chama Caminhante, o autor é Antônio Machado, é um poeta espanhol. Procurem aí, vocês vão ver, é muito bonito, inclusive, a gente está falando aqui, lógico, a gente está aqui fazendo a proposta do Evangelho e conversando, mas vamos ler também algo um pouquinho diferente, e vocês vão ver como a pessoa, o autor, ele se aprofundou no tema e ele entendeu o que é um caminho, né? Então, é como nós devemos nos comportar em relação à nossa existência. Maravilha, vamos lá, então, há no Espiritismo Cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos, inglorioso por vir, mas não ouvidemos os pequeninos deveres da hora que passa, né? Se por um lado o Espiritismo consola, mostrando o mundo futuro, mostrando que a morte é apenas uma interrupção da vida no corpo físico, mas que o Espírito sobrevive, por outro, ele nos demonstra e nos cobra responsabilidade sobre todas as coisas, sobre todos os atos, sobre todos os pensamentos, né? Os menores deveres fazem parte dos nossos atos, dos nossos pensamentos e o restante das pessoas, o restante da humanidade, ele conta com isso, ele conta com o que nós realizemos, o que nós façamos, não fiquemos somente maravilhados, a morte não existe, quando meu corpo morreu vão para nosso lar, ou então os clichês, eu percebo também que nós espíritas vamos nos apegando a clichês, não, eu não sou esse corpo, eu sou um espírito que ocupa esse corpo no momento, tá, mas é até quando isso de fato nos toca, até quanto nós entendemos isso de fato, eu sim, eu sou um espírito, eu sou um espírito imortal e eu tenho as encarnações como a grande possibilidade de me submeter à escola, aprendizado, mas e aí, esse aprendizado, para que que é? Eu estou dando conta daquilo que esperam de mim, né? Eu vou até falar o parágrafo seguinte aqui, né? Para a gente comentar tudo junto. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática, né? Então, não devemos esperar sem sermos apenas executores, sem maiores capacidades de realização, sem compromissos, né? Por quê? Nós não estamos aprendendo apenas para sermos exibidos, admirados, como se fossem numa vitrine. Não é para que os outros olhem somente e falem, ó, que maravilha e não sei o quê. Não, né? Espera-se algo de nós. Voltando ao parágrafo anterior, né? Pequenos deveres, né? A todo momento, a toda hora que nós podemos realizar com uma tranquilidade muito grande, né? Não se espera grandes missões de cada um de nós. Mas se cada um fizer o seu pequeno compromisso do dia a dia, no final teremos realizado uma grande missão, não é? Estaremos tranquilos com nós mesmos. recomendado, José? Sim, importante, não, isso que a gente tem o conhecimento e nós gostamos muito de conversar. Todo mundo gosta de bater um bom papo, de, né, estarmos, por exemplo, nós dois aqui fazemos esse programa mensalmente, nós gostamos, é gostoso conversar a respeito da fé, é gostoso comentar os textos evangélicos, nós sentimos prazer nisso, todo mundo gosta, então a gente começa a falar, a gente até se entusiasma com as vezes, né? Fala até mais do que deveria. O que que acontece? Só essa conversa, só falar, a gente tem a impressão de que por estar falando, nós automaticamente aplicamos tudo isso. e essa aplicação não depende só das nossas palavras, das boas conversas, né, a boa conversa é útil, é ótima, a boa conversa, né, mas a colocação na prática, como o Emmanuel falou, a gente pode ficar falando, 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 mas se a gente não tiver capacidade de trabalho, nós vamos ficar ali na vitrine, nós estamos nós dois aqui aparecendo como uma vitrine para as demais pessoas, né, da impressão que somos assim, ótimos, excelentes, né, na verdade, nós estamos na batalha, né, nós somos os aprendizes aí que estão tentando, né, se esforçando para se tornar melhores, então todo mundo tem que ter isso em mente, não adianta só conversar, não adianta só falar, vamos aplicar. Ah, e aí esse esforço que é o, talvez aquilo que, assim, que mais desgasta, mais toma energia e que mais recompensa, né, porque é realmente, né, difícil no dia a dia, é muito fácil falar e realmente a gente pode enganar todo mundo, né, José, ainda mais nós dois aqui, professores universitários, professor universitário gosta de falar bastante, né, então a gente sabe como falar e tal. e isso talvez até seja uma situação para a gente se policiar mais do que todo mundo, porque senão a gente se engana, né, a gente acaba achando assim, fala, não, eu estou fazendo e vai ver, não, de fato, não está fazendo, né, e aí é interessante lembrar, e é muito, isso vale também como orientação para os nossos irmãos, porque eu digo isso, porque eu já passei por isso, não sei, provavelmente você já passou, e às vezes a gente vê as pessoas falando assim, poxa, mas o que que eu posso fazer, porque eu não sei fazer muita coisa, né, eu não sei como que eu posso ajudar. A primeira questão é a boa disposição, né, para querer fazer alguma coisa, porque sem disposição a gente não sai de casa. e depois essa visão, ou essa, sempre essa pretensão de procurar se lapidar, né, no contato com as outras pessoas. Fala assim, poxa, mas o que que eu vou fazer o bem? Eu vou sair na rua, por exemplo, distribuindo sopa, eu não tenho condição, não tenho um grupo, eu tenho medo, inclusive, né, de sair na rua e tal, distribuindo sopa. A gente sabe que o mundo, ele, assim, tem uma quantidade de pessoas, sim, que ainda se detém, né, no mal e às vezes de maneira muito agressiva. Então, é natural que a gente tenha esses medos, né, essas dificuldades. E, no entanto, muitas vezes a gente esquece que a gente pode fazer a transformação da gente no dia a dia, dentro de casa, com a pessoa com quem a gente convive, né, nós estamos em épocas muito complicadas, hoje em dia, você notou que se discute por qualquer coisa? Nós temos, e todo mundo acha que tem razão, né, então, é assim, eu tenho uma posição que muitas vezes é formada no Facebook, e eu digo que a minha posição é científica, e eu debato com você sem saber, sem até dar oportunidade para você falar, né, então, política também, as questões sociais, né, é importante que as pessoas discutam todas essas coisas, né, mas o que é discutir? Discutir é dar oportunidade para o outro falar. Eu percebo às vezes que a pessoa fala assim para mim, não, eu nem quero escutar o que ele tem para falar, porque tudo que ele fala está errado. será que Deus criou alguém que tudo que a pessoa fala está errado? Eu não sei, eu tenho todos os amigos, José, eu não conheço uma pessoa nenhuma, né, assim, que diga assim, olha, eu gosto de fazer o mal, eu quero fazer o mal para todo mundo. Todas as pessoas que eu conheço querem assim, puxa, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar as pessoas, mas qualquer diferente. E quer ser feliz também. E quer ser feliz. E o que acontece? Cada um quer fazer do seu jeito. Às vezes, eu não concordo com o jeito que a pessoa quer fazer, mas eu não consigo imaginar, assim, não, essa pessoa não tem nada de bom para falar, eu não vou nem ouvir o que ela está falando, né? E às vezes, naquela troca, você se aprimora, a pessoa se aprimora, ou a pessoa nem ouviu o que você falou, mas você, pelo menos, se comportou de maneira tranquila, refletiu a respeito, né? Você melhorou. Isso já é fazer o bem. Fez um exercício de paciência, fez um exercício de compreensão. é interessante que, às vezes, lá no trabalho voluntário, a pessoa vai e encontra opiniões diversas, até agressivas em relação a ela ou o que ela está fazendo, e ela fica bonitinha, fica, não, eu estou aqui, porque não sei o que, dentro de casa, chega lá, né? Alguém, olha, né? solta os cachorros atrás e briga e fala e tal, né? Aí fala, poxa, eu tento melhorar, mas as pessoas que convivem comigo não me compreendem, não é? José, vamos lá, vamos terminar aqui, senão daqui a pouco os irmãos aí abandonam a gente. também. É, já estou falando sozinha. Vamos lá, estamos aqui, de outro lado, essa aqui já fomos. A natureza. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício a terra sedenta. É verdade, e eu te diria assim, que a natureza ainda, ela embeleza, ela traz a árvore que se cobre de flor e não frutifica, ela oferece uma oportunidade de repouso para os pássaros que estão voando para se abrigarem durante a noite, se abrigar do calor para descansar. A flor, que ela muitas vezes traz, ali a possibilidade de alimento para uma abelha, eu não vejo, eu vejo que é bonito, eu entendo o que o Emmanuel está trazendo aqui, a própria nuvem que se forma, que traz um frescor também para o ambiente, para o clima, muito embora, nem sempre, ela derrame ali a sua chuva, mas eu ainda acho que é muito mais produtivo, traz muito mais trabalho, apresenta um resultado muito melhor em benefício da humanidade do que se nós nos comportarmos como aquele que fica na vitrine só, até porque depois de 60 anos a gente costuma ficar um pouquinho mais feio, não é, José? é bom não ficar na vitrine, não é? É melhor não ficar na vitrine, não é? É mostrar o que não deve. Não é? E finalizando aqui o último parágrafo, que Emmanuel vai fazer relação a isso que nós acabamos de ler, as escolas religiosas igualmente revelam um grande número de demonstrações dessa ordem, essa ordem que ele acabou de dizer, a flor, a árvore que não dá fruto, a nuvem que acaba nos transformando em chulo, são os crentes promissores e infrutuosos, não é? Ele é promissor, mas ele não dá fruto também, aquilo que ele aprendeu, ele não vai aplicar, não traz em benefício dos demais, que a todos iludem pelo aspecto brilhante, dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Olha como Emmanuel termina essa lição para a gente, né? Olha só que interessante. E aí, o que você achou? Isso é para o professor, né? Nós dois. Tem professor que está sempre ensinando, 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 ele nunca fez aquilo, nunca colocou a mão para trabalhar, nunca pôs em prática aquilo que ele ensina, né? É um teórico, é um... pode, às vezes, falar muito bem, se apresentar muito bem, ter uma boa didática, mas nunca colocou em prática aquilo que ele está ensinando, né? É preciso ter essa disposição de experimentar, de colocar as coisas em prática para que você possa, com a experiência, ensinar com propriedade, né? Com propriedade. Então, nós precisamos ter essa disposição. Nós falamos aqui várias vezes de ter a disposição, de ter a ação. Essa ação nos modifica, essa ação é que faz bons frutos. e esse é o contexto de toda a... não só a lição que o Emmanuel está colocando, mas de que próprio Paulo colocou na carta para Tito. Agir, preste atenção, siga o Evangelho de Jesus Cristo, mas aja, coloque para trabalhar. E é interessante, José, até se você me permite eu fazer um comentário que você citou sobre a questão de professores, né? E eu, assim, como eu já me aposentei e me afastei da academia, eu me sinto mais confortável para abordar esse tema e acho, talvez você ainda por não ter se afastado, você talvez não tenha, assim, a liberdade para abordar dessa maneira. Mas eu, muitas vezes, eu conversei com amigos, né, a respeito disso, sobre como que a experiência de ter executado, ter feito, ela te confere, né, um padrão de propriedades, de capacidades para ensinar e que o aluno, inclusive, percebe, né, é perceptível para ele. E é evidente, na academia é muito difícil da gente realizar essa proposição e não ser confrontado com os títulos, né? A pessoa, muitas vezes, ela diz, não, mas eu nunca trabalhei na área, mas não precisa fazer isso para saber, eu tenho aqui a titulação, eu tenho o doutorado, o pós-doutorado, né, e sem dúvida, não vamos desmerecer porque muito do conhecimento ele é constituído na teoria, né, no laboratório, no entanto, a aplicação prática, né, o ir, né, o aplicar-se em realizar, em transformar aquilo de fato, ela te traz um nível de segurança que é o que o Emmanuel coloca aqui, você dá o testemunho do caminho que você percorreu, né, você foi lá, escreveu, viu a teoria, falou, olha, assim, e aí você percorreu aquele caminho, então você fala, não, é desse jeito, a ponto de, muitas vezes, até em situações que a gente não conhece muito bem, outro companheiro, ele fala, olha, chega para a gente, eu já tive várias oportunidades dessas, o companheiro chega para mim e fala, não, Maurício, isso é desse jeito, porque eu vivi isso, eu estive lá, eu vi, né, e nada melhor do que alguém que esteve, que vivenciou para te falar, poxa, e que gostoso que é você poder receber esse aprendizado, né, eu acredito que para Tito, receber uma carta de Paulo, com quem ele caminhou, ele esteve junto e dizendo, Tito, faça desse jeito, isso você vai conseguir, mas se você vai conseguir, se você fizer desse jeito, porque se você não fizer desse jeito, você não dará frutos, né, você não vai cumprir aquilo, então aplique-se para fazer isso, eu acho, você disse que a gente começa a falar e se empolga, né, e de fato, às vezes a gente lê a lição do Emmanuel, eu, poxa, hoje é dia de estar lá com o José, falar sobre a lição e tal, mas, poxa, a gente começa a falar e você fala, nossa, mas que beleza, quanta coisa bonita, não, que Emmanuel traz a observação do texto do Evangelho, não é? É isso, é isso. Bom, chegamos ao final, José, estamos aí estourando no momento, né, eu tenho agradeço a presença de todos os companheiros que estão conosco, acompanhando nessa noite, nessa quarta-feira, como eu disse, depois das reflexões, a gente encerra, né, com uma prece, eu sempre peço e vou pedir novamente, José, para que você faça esse encerramento para nós, então, né, já agradecendo a todos os amigos e me despedindo. José, prazer estar aqui com você hoje de novo, viu? Prazer é todo meu, amor, isso. Vamos, então, agora, todos que estamos participando desse CEAC no Lar, vamos fazer a nossa oração de encerramento agradecendo a Deus, Pai, né, agradecendo a Ele pela nossa existência, pela oportunidade maravilhosa que Ele nos dá de estarmos aqui, né, e podendo usufruir de todas as belestes que Ele nos coloca à disposição para que ocorra a nossa evolução, não nos esquecendo jamais de que Ele não nos abandonou aqui em suas síndices, Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para que pudesse iluminar o nosso caminho. Então, com esse agradecimento a Deus, Pai, a Jesus Cristo e também a todos os irmãos espirituais e os irmãos encarnados que estão nos acompanhando, todos enlermanados e com o pensamento voltado a Deus, vamos nos despedindo e pedindo que Deus continue nos abençoando sempre e que nós, a nós, nunca falte a vontade, a boa vontade, de caminhar neste caminho iluminado por Jesus Cristo. Meu boa noite a todos e que fiquem em paz. Que assim seja. Boa noite a todos e acompanhem que daqui a pouco tem a palestra diretamente do auditório do Centro Espírita Amor e Caridade. Boa noite, boa semana a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.